E se eu tô de Porsche Cayenne, onde eu passo eu vou Beat cola em casa depois do meu show Tempo passa lento, fica tudo slow Não tô vendo mais nada, já tá tudo esvoo E se eu tô de Porsche Cayenne, onde eu passo eu vou Beat cola em casa depois do meu show Tempo passa lento, fica tudo slow Não tô vendo mais nada, já tá tudo esvoo Eu de Juliette e de a pena quebrada De rolê com os parça, você sempre surtando, né? Gata, cê brigou comigo, não tô mais sozinho Eu tô aqui pensando, é Deus a cê brigou comigo, não tô mais sozinho E tem várias me olhando, de canto eu canto Pra quem tá me ouvindo, não pra quem tá me escutando Moço, me encontre no fim do túnel, porque esse é o plano E voa, a noite é nossa, sua raba ainda é minha Linda, cê brigou comigo, não tô mais sozinho Já tô te superando, fé Mas se quiser vir comigo, tem abraço amigo E o que cê mais quiser, mulher E o que cê mais quiser, mulher Mas se quiser vir comigo, tem abraço amigo E o que cê mais quiser, de fé Tu com ela molhada, olhando pro Bruce Quando tá pelada, me chama de Bruce É que eu sou quebrada na guerra civil É que eu sou quebrada, ela gosta civil Taca flame gata, enquanto eu vou aqui cantando Duas opção, tu vai deitado ou vai quicando Ela é o paraíso, eu não tô exagerando Vou encher de bala se tu ficar cobiçando Tô saindo fora e você vem comigo Tô ganhando dólar e você vem comigo Vou comprar um Corolla, bebê, vem comigo Te levar pra Roma, viver um perigo Fica milionário, caneta no trap Fica milionário pra criar o pivete Fica milionário, vou botar uns dread Então vem comigo, mina, sem estresse Tô saindo fora e você vem comigo Tô ganhando dólar e você vem comigo Vou comprar um Corolla, bebê, vem comigo Te levar pra Roma, viver um perigo E se eu tô de Porsche Cayenne, onde eu passo eu vou Beat cola em casa depois do meu show Tempo passa lento, fica tudo slow Não tô vendo mais nada, já tá tudo small E se eu tô de Porsche Cayenne, onde eu passo eu vou Beat cola em casa depois do meu show Tempo passa lento, fica tudo slow Não tô vendo mais nada, já tá tudo small Hoje moço cê sabe eu só quero Porsche Se quiser de moto eu tenho um Robocop Pode acreditar mano eu vou ficar rico Pensando em dinheiro e sempre no impossível Só te quero bem, você sabe Só penso em você e é verdade Penso que também vai fazer falta Se eu tiver que ir embora Vai parar de brigar comigo Eu te quero gato Você me xingando e eu batendo na sua raba E para de brigar comigo Eu te quero gato Você me xingando e eu batendo na sua raba E para de brigar comigo Eu te quero gato Você me xingando e eu batendo na sua raba E para de brigar comigo Eu te quero gato Você me xingando e eu batendo na sua raba E eu batendo na sua raba E se eu tô de Porsche Cayenne, onde eu passo eu vou Beat cola em casa depois do meu show Tempo passa lento, fica tudo slow Não tô vendo mais nada, já tá tudo small E se eu tô de Porsche Cayenne, onde eu passo eu vou Beat cola em casa depois do meu show Tempo passa lento, fica tudo slow Não tô vendo mais nada, já tá tudo small Eu te quero gato